Quase acabando, hoje quase acabando o ano, me deu a vontade de fazer esse vídeo, como se fosse aquela luz que ilumina, te ilumina e fala Salvo, faz esse vídeo aí, perguntando aí pra todo mundo que assiste meu canal aqui, você que é motoboy, você que é amigo, você que é família, você que é parceiro Independente da sua profissão, o que você fez por você esse ano? Você estudou a mais? Você se profissionalizou no seu ramo, no meu caso motoboy No meu caso eu finalizei a minha carteira categoria D, o que já me possibilita, aí tá dirigindo o caminhão truque Assim como colegas meus, até hoje mesmo fiquei muito contente, o colega meu também tava iniciando, ele conseguiu um emprego Fiquei muito contente, outro colega meu também descobri que ele também é motorista Então é o ramo do transporte, mas e você que não tá no ramo do transporte, você que tá no ramo da saúde Você que é atleta, você estudou, você se esforçou, você fez aqueles treinos a mais Você que é trabalhador, estudou, buscou uma forma de renda, uma opção de renda extra, uma renda extra Vendas com internet, eu tenho um colega meu que faz vídeo, que é o Renato Ele é autônomo também, ele é lavador de carro autônomo, tem parceria com várias lojas que vende carro Um abraço pro Renato, abraço pro Renato Os colegas aí que são youtubers aí, parabéns pra vocês Que sempre tão estudando, tão aprendendo mais E você que não fez nada esse ano, que sobreviveu, conseguiu sobreviver mais esse ano Um ano pesado né gente, não podemos entrar em detalhes aqui né Mas todo mundo sabe que tá sendo ainda Mas pense no ano que vem, você melhorar pra você, você se profissionalizar, você melhorar como pessoa Você fazer o bem, buscar fazer o bem pras outras pessoas né Essa aí é a mensagem do final do ano, Saulo Motoboy Eu gostaria de pedir pra você se inscrever aí no canal, deixar aquele like Compartilha se gostou E eu tô aqui, tô tentando ainda chegar aí nos meus inscritos Meto pro final do ano que vem, chegar aí nos meus inscritos né Eu não tenho muito tempo, que eu gostaria de tá ficando aí Tá ali a minha empresa ali ó, Luas Corridas Rápidas Meu canal Saulo Motoboy, tem que melhorar todos esses logs e tudo mais A medida do possível eu vou fazendo né Então isso, eu não tenho muito tempo pra me dedicar totalmente ao canal Mas no ano tem o meu Instagram também Que é mais fácil né, você mexer com o Instagram Tem postagens diárias, semanais lá Mas isso aqui no canal é doutor Beleza galera, então pense nisso Pense em evoluir aí em 2023 Bora pra cima É nóis